E aí vai no Andrés Calvideira. Olha que maravilha! O pessoal da TAM, maravilha! O novo destino da TAM! Não! Olha quanta coisa linda em Bogotá! Monumento aos heróis, igreja, Boiacá, Vila de Leia, Feste de Moraquilha, Xaquila Pai, outro, cabelo, cabelo, você escolheu agora, um desses lugares. Escolheu, 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 você escolheu... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O que vai acontecer? Se ela tirar a mesma face do lado, o monumento aos heróis vai ganhar o primeiro destino da TAM, Maravilha! Vai, 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 vai! Ai, Bábara! Perdeu! Eu vou não ganhar nada que vocês divulguem, são, né? Não, não, menina! É o mesmo! Chegou a ganhar! Vai, por alto! Ganhou!